São mentes que jamais voltarão Filme real que nunca foi ficção Noites, dias gravados na memória Acontecimentos que ficam para a história Vivendo e siga festas e rumaria Esquecer a dor, não lembrar a agonia Sonhos morrendo enquanto o tempo se caseia Sonhar acordado, felicidade que se anseia Criar caminho com a ajuda da sorte Resistindo quando se está menos forte Mensagem trocada pelo silêncio em mim Meta distante sem avistar o fim Sem querer em nós, ninguém acredita Sem obras ninguém se dignifica A renúncia torna a vida medonha Consequência da inércia de quem sonha O tempo corre e não vem E da corrida és refém E algures no caminho Tens de encontrar sozinho A força para chegar mais além Como se pode vencer ignorando a luta Prazeres moldando-se pecado na fruta Onde hábitos são difíceis de combater A força à monotonia que não nos deixa mover Aprender a dar sem pensar em receber Dividir e afastar o que faz o ser empobrecer Correr pelo sonho se é guardar na fila Descrevendo tudo o que a nossa alma mutila Honrar a imagem que ficará na moldura Viver o aprendizado infelizmente nada dura O tempo é a borracha que a nossa vida apaga Onde a mão que apedreja é a mesma que afaga Não existem respostas para tantos porquês Aceitar a imperfeição e a nossa insensatez Vamos unir o pasão de pequenas alegrias Acrescenta a luminosidade aos nossos dias O tempo corre e não vem E da corrida és refém E algures no caminho Tens de encontrar sozinho A força para chegar mais além A força para chegar mais além A força para chegar mais além